Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Professores da rede pública estadual do Pará paralisaram. A situação da saúde no Pará foi tema de debate aqui em Belém. Religiosas se doam para cuidar de idosos abandonados por suas famílias. E na entrevista de hoje vamos falar de contratos. Hoje é quarta-feira, 14 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de manifestação. Os professores da rede pública estadual do Pará paralisaram suas atividades educacionais ontem. Eles fizeram uma manifestação em frente ao prédio da Secretaria de Estado de Educação no Entroncamento. A paralisação começou por volta das 9 horas da manhã. Entre as principais reivindicações dos professores estão o reajuste salarial e a revogação do decreto 1950 de 2017, que entrou em vigor desde o início do ano, limitando a carga horária dos professores com duplo vínculo. Desde 2016 o governo não reajusta. Para você ter uma ideia, todos os anos, no mês de janeiro, é reajustado o índice do piso salarial da categoria. E aqui no estado do Pará, simplesmente, o governo estadual não reajustou mais desde 2016. Então, nós, educadores, estamos com uma perda de mais de 20% nos nossos contra-cheques, nos nossos vencimentos, o que prejudica grandemente a nossa categoria. A classe trabalhadora cobrava também melhorias estruturais, segurança e alimentação escolar. Grande parte das nossas ações, da energia gasta nas escolas, hoje se voltam para uma preocupação que é importante, que é a insegurança nas escolas. Todos os dias nós temos enfrentado problemas da insegurança, de assalto, de invasão nas escolas. Esse é um elemento, a insegurança. Outro elemento importante que a gente quer enfrentar é a história da estrutura das escolas, ou a desestruturação das escolas, escolas sucateadas, banheiros, falta de quadras, cobertas. Então, esse é um problema da estrutura, os laboratórios desmontados, biblioteca. E um outro aspecto que versa sobre a alimentação escolar. É algo precário, não atende às necessidades dos alunos. Isso tem se agravado na escola de tempo tegral, que são alunos que precisam de três refeições e não tem. A falta desse policiamento, para estar ajudando esse policiamento escolar também é muito necessário. E a gente sente essa falta de retorno do governo com relação aos aspectos da infraestrutura, da ajuda dos pais com esses alunos. E também as dificuldades enquanto professor, com relação à indisciplina dos alunos, justamente por falta dessa educação que vem de casa. Então, a escola, muitas vezes, acaba tendo que fazer as duas partes, que seria a educação de casa e a instrução. E agora vamos falar de meio ambiente. O IBAMA determinou que os testes nas novas turbinas da hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no sudeste do Pará, sejam suspensos. A medida foi tomada depois do registro da morte de peixes no rio Xingu. Durante uma visita à Altamira, a presidente do órgão falou sobre a notificação feita pelo Instituto, na última sexta-feira, à Norte Energia, responsável pela usina. O IBAMA determinou que a empresa parasse os testes. O representante do IBAMA informou também que a medida é necessária para evitar danos ambientais maiores, justamente neste período de reprodução de várias espécies no rio Xingu. A Norte Energia informou que tem providenciado a implantação de barreiras e outras soluções tecnológicas que evitem a aproximação dos cardumes das zonas de sucção das unidades geradoras. E essa não foi a primeira vez que a mortandade de peixes foi registrada na área da hidrelétrica de Belo Monte, desde que ela entrou em operação. Em abril de 2016, foi registrada a morte de peixes. O IBAMA informou que está apurando o volume de peixes mortos durante os testes realizados com as outras oito turbinas já em funcionamento. E vamos voltar a falar de greve. Desde a noite do último domingo, os funcionários dos Correios aderiram à greve nacional. No Pará, cerca de 60% dos funcionários paralisaram. E para evitar transtornos, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor dá dicas aos usuários. A paralisação reúne a maioria de carteiros, o que faz com que as agências continuem funcionando normalmente. As unidades do bairro do Telégrafo, Pedreira e na sede, na Avenida Presidente Vargas, estão com atendimento normal ao público. Porém, a entrega de produtos e mercadorias deve atrasar, já que a paralisação tem maior aderência no centro de distribuição domiciliária. Caso haja demora na entrega de contas, o consumidor deve procurar outras formas de pagamento, como a internet, telefone ou em lojas físicas. O PROCON deve ser acionado em casos de prejuízo. Para os consumidores que contrataram os correios e os serviços não foram prestados, cabe questionamento para eventual ressarcimento ou abatimento do valor pago. Se não houver solução, o contratante deve procurar um órgão de defesa do consumidor, o PROCON. Se a questão envolver dano moral, é possível levar até ao Poder Judiciário. Para não ser surpreendido pelos juros e multas decorrentes da greve, o ideal é que o consumidor, ainda que não tiver recebido o boleto, entre em contato com o saque da empresa emissora da conta e solicite uma outra forma de realizar o pagamento. Outras alternativas são o débito automático em conta corrente ou recebimento da fatura por e-mail. E agora o assunto é a economia. As vendas no setor de varejo apresentaram crescimento no mês de janeiro, de acordo com dados do IBGE. O comércio teve seu melhor desempenho em quatro anos. Na comparação com janeiro do ano passado, o volume de vendas do comércio avançou 3,2%. A décima alta seguida e o melhor resultado desde o ano de 2014. Já no acumulado de 12 meses, o comércio cresceu 2,5%. É o maior avanço desde novembro de 2014. A alta foi beneficiada por supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que apresentaram um crescimento de 2,3%, junto com artigos de uso pessoal e doméstico. Os dois segmentos compensaram as quedas no mês anterior, de 1,7% e 7,2%, respectivamente. Confira os segmentos que mais apresentaram crescimentos. O setor de supermercados, com produtos alimentício, bebidas e fumo, com alta de 2,3%. Os artigos de uso pessoal e doméstico, 6,8%. Os equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com 3,7%. Tecidos, vestuário e calçados, com 0,9%. Livros, jornais, revistas e papelarias, com 0,3%. Já os que apresentaram redução no volume de vendas, foram os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e de cosméticos, móveis e eletrodomésticos, combustíveis e lubrificantes. Encerrar um contrato em vigência. Esse tema foi sugerido por um telespectador. Como funciona um trâmite de anulação ou cancelamento de contratos? Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Na entrevista de hoje, a gente vai entender quais os procedimentos necessários para quem deseja anular algum tipo de contrato, seja ele judicial ou não. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já você pode enviar uma pergunta para a gente. O nosso número é 9802-3444. O advogado Paulo Barradas está aqui com a gente e tira a sua dúvida. Doutor Paulo, esse tema da entrevista de hoje, ele foi sugerido por um telespectador. É o João Vitor, do município de Capanema, aqui no Nordeste do Pará. A gente desde já agradece a sua participação. João, a gente vai esclarecer aqui alguns pontos sobre contratos. Doutor Paulo, primeiro, existem vários tipos de contratos. Então, ele pergunta a diferença de um contrato judicial para um contrato comum. Qual pode ser anulado? Qual tem mais facilidade para ser cancelado? Bom, João, muito obrigado pela pergunta. Um beijo enorme ao povo aí de Capanema, do querido município de Capanema. O contrato, ele é um acordo de vontades, onde alguém se compromete a uma obrigação e outro alguém se compromete a uma contraprestação. Para que as pessoas contratem, é preciso que elas estejam cientes de todas as condições, absolutamente de todas as condições. Então, a anulação deste contrato, seja ele qual for, em geral, em princípio, se dá quando uma das partes foi enganada sobre essas condições. Por exemplo, comprei uma casa no município de Marabá, na Velha Marabá, onde durante o inverno enche, mas eu comprei durante o verão. E ninguém me disse que ela ia alagar durante o inverno. Posso comprar uma casa que alague? Posso, mas isso vai impactar no preço dela, que eu só vou poder utilizá-la durante um período do ano. Outro período do ano, ela não vai ter nenhuma utilidade. Então, o preço dela não vai ser o mesmo do que seria se não houvesse essa condição. Então, as pessoas têm que estar absolutamente cientes de todas as condições que estão adquirindo ou que estão se desfazendo. E aí, este contrato, ele sendo as claras, ele é um contrato justo e perfeito, acabado, não tem porquê ser anulado. Ele só será anulado se uma das partes, como eu falei, foi levada a contratar por equívoco. Bom, se não houve isso aí, não houve nenhuma ilusão, não houve nenhum engodo, nenhuma enganação, as pessoas, elas podem rescindir o contrato. Ninguém é obrigado a permanecer contratado. Mas, dependendo da natureza do contrato, essa rescisão pode implicar em consequências ou não ter consequências. Isso tem que estar escrito no contrato e algumas consequências são decorrentes da lei. Então, por exemplo, se o meu contrato é um contrato de serviço de telefonia, mas eu me comprometi a uma fidelidade de um ano porque eu recebi o aparelho telefônico, se eu desfizer esse contrato antes de um ano, certamente eu terei uma multa ou uma punição porque eu tive um benefício que tem, esse benefício tem que se pagar ao longo do contrato. Se eu fiz um contrato de compra e venda de um imóvel, eu vou comprar um imóvel, prometi comprar um imóvel, a promessa de compra e venda e, inclusive, eu já paguei o sinal e eu desisti do contrato porque eu achei um outro imóvel melhor, em regra, é que este sinal é perdido. eu perco como punição por ter desistido da promessa que eu fiz de comprar um imóvel. Se o vendedor desistir, a regra é que ele tem que me devolver esse sinal em dobro porque ele que desistiu do negócio. São as arras, é o que vai confirmar o negócio. Então, a depender do contrato, pode haver multas ou pode haver alguma consequência ou se o contrato prevê explicitamente que pode ser rescindido a qualquer momento sem nenhuma consequência para as partes, assim o será desde que a lei também não preveja consequências. Existe algum tipo de contrato, doutor Paulo, que não pode ser cancelado em nenhuma hipótese? Não, a contratação ela é livre e o contratante sempre terá direito de escolha entre permanecer naquele vínculo contratual ou desistir, entre fazer o contrato ou fazer o destrato. Isso sempre ocorrerá. Em momento algum, a pessoa vai estar obrigada, vai estar coagida a contratar. E o que é uma ação anulatória? Como ela funciona? A ação anulatória do contrato é quando o contrato, como eu falei ainda há pouco, ele se revela diferente daquilo do que foi anunciado ou daquilo que foi feita a propaganda ou daquilo que foi oferecido. A anulação do contrato ocorre e pode ser judicial através de ação ocorre quando as condições reais do contrato não condizem com as condições que foram firmadas, que foram pactuadas. Assim, por exemplo, quando eu compro um imóvel na planta e esse imóvel a construtora me promete que vai me entregar em três anos e eu fico pagando a parte da construtora ao longo de três anos. Com três anos a construtora tem que me entregar. Se a construtora não me entregar o contrato, o imóvel que ela prometeu, eu que programei a minha vida toda para receber um imóvel em três anos terei sensível aos prejuízos e quem vai ter que arcar com os prejuízos é a empresa. Agora, aquele imóvel só era interessante por aquele preço para mim se ele fosse entregue em três anos. Se ele não for entregue no terceiro ano, eu posso ingressar com uma ação anulatória pedindo ressarcimento pelo dano material que eu tive, pelo dano até moral de ter preparado toda a minha vida para aguardar naquele dia ou naquele período receber um imóvel novo, me mudar para lá, levar minha família, enfim, e ter tido isso tudo frustrado. Então, a anulatória é quando o contrato, o que está escrito, não confere com a realidade do que está acontecendo. Tem, então, a parte prejudicada, todo o direito de solicitar em juízo a anulação do contrato e as multas e punições decorrentes dessa anulação. Doutor Paulo, que tipo de contratos eles são cancelados com mais facilidade? Todo contrato pode ser cancelado. Os contratos que são cancelados com mais facilidade são daqueles normalmente relativos a consumo, são de produtos e serviços que são adquiridos e não são entregues a contento. Assim, por exemplo, são cancelados contratos, alguns contratos educacionais às escolas, principalmente de crianças, elas são proibidas de solicitar no início do ano uma série de produtos que são de material de expediente da escola. Tôner, resma de papel A4, mas até o início deste ano eu tive situações de escolas que exigiram isso, mesmo sabendo da proibição. Então, esse tipo de contrato pode ser cancelado por prática abusiva. Venda casada, o fornecedor ele oferece um determinado produto por um preço quebrado. O produto custa R$ 5,72. Eu dou R$ 10,00 ele não tem troco e quer me dar bala de troco. Isso é venda casada, isso é absolutamente proibido. Então, estes contratos da esfera do consumidor, a internet que eu contrato uma quantidade e não me é entregue essa quantidade e na verdade eu não tenho informação nenhuma de quanto eu gastei por mês, quanto eu deixei de gastar, é dia 10 agora, eu já gastei 10% da minha banda larga ou eu já gastei 50% do meu plano, o consumidor fica às escuras e isto é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Esse tipo de contrato normalmente costuma ser o contrato mais difícil. O contrato do transporte aéreo que eu adquiri e chegou na hora de embarcar, a companhia fez um overbooking e vendeu a mesma passagem para duas pessoas, botou outra pessoa no meu lugar. Então, esse tipo de abuso normalmente gera anulação do contrato. No cancelamento ou na rescisão desse contrato, pode ser cobrada uma multa? Pode ser cobrada a multa se houve má fé ou se houve falta de cuidados obrigatórios de lei de uma das partes, normalmente gera multa porque não é lícito a ninguém causar impunemente prejuízo a terceiros. Como sempre, doutor Paulo, vale orientar o consumidor para ler aquele contrato porque geralmente ninguém presta atenção naqueles parágrafos todos que contém dentro do documento. Claro, nós sabemos que no momento em que o consumidor vai adquirir um bem ou serviço, principalmente quando aquele bem ou serviço é muito desejado, ele costuma estar num momento de êxtase, num momento de nervoso e acaba não lendo o contrato. Isto pode gerar muitos problemas. O contrato, ele deve ser lido. Contratos de plano de saúde para saber dos pormenores do plano de saúde, contrato de aquisição de bens, principalmente os bens mais caros, onde o consumidor para ter uma outra oportunidade daquela vai levar muitos anos. Se tiver uma outra oportunidade, a aquisição do imóvel, de um apartamento, tudo tem que estar muito bem esclarecido, as regras têm que estar muito bem postas à mesa, que é para o consumidor que é na contratação com o fornecedor é a parte vulnerável, sempre será a parte vulnerável. ele não seja enganado. E outros tipos de contrato quaisquer, sejam eles de aluguel, que não é tratado pela lei do consumidor e sim pela lei do inquilinato, da compra e venda de um imóvel, qualquer contrato que o consumidor vá fazer, vá firmar, como envolve responsabilidade, dinheiro, disponibilidade da pessoa que está contratando, evidentemente, as regras têm que estar muito claras, nada pode ficar obscuro, todo cuidado é pouco. Com certeza, doutor Paulo, a gente agradece os seus esclarecimentos, se você gostou dessa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida, você pode enviar o WhatsApp para a gente, o nosso número é o 9802-3444, toda semana o advogado Paulo Barradas está aqui com a gente para tirar as suas dúvidas. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa, obrigado, professor Paulo. E agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Macapá, a quinta-feira será de tempo nublado com bancadas de chuvas em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima pode chegar a 32. No município de Breves, no Marajó, o dia será encoberto com muitas nuvens carregadas. Há possibilidades de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros marcam temperatura mínima de 23 graus e máxima de 30. E na cidade de Labra, no Amazonas, o tempo fica aberto sem possibilidades de chuva. Os termômetros variam entre 26 e 31 graus. A rodovia BR-010 foi interditada no quilômetro 215 em Pichuna do Pará, no sudeste do estado. Cerca de 500 integrantes do Movimento Sem Terra bloquearam a via em protesto contra a execução do mandado de reintegração de posse da fazenda Campo Boi. Os manifestantes bloquearam a pista com madeira e pneu e atearam fogo para impedir a passagem de carros. Novo Parque Estadual do Utinga será reaberto ao público no próximo final de semana. A abertura do espaço irá contar com uma programação especial para celebrar a volta das atividades. Marcos, a programação de abertura do Parque Estadual do Utinga começa nesta sexta-feira, dia 16, a partir das 16h30, com apresentações artísticas ao ar livre. Entre as atrações estão o Boi Veludim e a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. No sábado, a partir das 18h da manhã, terá uma caminhada para conhecimento da fauna e flora e dos novos espaços. A partir do domingo, o parque abrirá às 5h30 da manhã até às 17h. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 9802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição a situação da saúde no Pará foi tema de debate aqui em Belém e religiosas se doam para cuidar de idosos abandonados por suas famílias. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do 17º Congresso Brasileiro de Mandioca e o Congresso Latino-Americano e Caribenio também de Mandioca que acontece aqui na capital paraense. A União dos Eventos tem proposta de realização conjunta bianual nos países de cultivo da Mandioca. A programação conta com conferências, palestras e mesas redondas. A gente começa da discussão científica realmente de comprovação de qual é a origem da mandioca. Ela é brasileira. Então a gente tem uma mesa, um painel de pesquisadores que vão estar discutindo isso e comprovando cientificamente que a mandioca é brasileira. Ela é da nossa Amazônia brasileira. E a gente passa por vários outros temas e especialmente pelos desafios que a mandioca impõe. Porque ela é uma cultura muito diversa, de onde a gente obtém muitos produtos, além da farinha, o principal produto é a fécula que é utilizada numa variedade de situações na indústria, desde panificação, o que a gente conhece aqui na parte de bolos, até na indústria de cola, uma série de utilizações em que a mandioca é utilizada. O Congresso conta com 26 estandes institucionais e empresariais com produtos diversos da mandioca. O evento pretende mostrar ao público os avanços no setor com foco na sustentabilidade. Sim, nós temos uma programação técnico-científica a partir de hoje até quinta-feira, onde a gente vai debater toda a cadeia produtiva da mandioca. Nós temos palestrantes de, além de todas as regiões do país, a gente tem palestrantes de mais de 11 países aqui discutindo toda essa cadeia, desde lá da produção da mandioca até o seu processamento, os problemas que a gente encontra de pragas e doenças e a nível de comercialização, qual é o mercado desse produto tão diverso que é a mandioca. A cadeia produtiva da mandioca gera a maior ocupação no meio rural paraense. São 250 mil postos de trabalho somente nos processos produtivos e de beneficiamento da mandioca, contribuindo significamente para a geração de renda e permanência do trabalhador rural no campo. A cultura da mandioca é a principal atividade desenvolvida pela agricultura familiar. Aquela produção meio vem entre a família, a gente arranca, coloca de moio, rala, torra, empacota e vende no mercado da cidade vizinha. Esse estande mostrava a variedade de farinha produzida na aldeia Mundurucu, localizada no município de Jacaré Acanga. Nós temos aqui para o congresso uma amostra do trabalho que a gente faz com o povo Mundurucu em Jacaré Acanga. Há aldeias lá do município, a gente desenvolveu um trabalho de melhoramento na qualidade da farinha, fazemos a farinha natural, tem a manteigada, agora nós desenvolvemos a farinha com castanha do Pará. Inclusive, a população indígena Mundurucu está fornecendo a produção da farinha, da goma de tapioca, da farinha de tapioca para o PNAE, que é para a merenda escolar dos alunos do município, inclusive da própria aldeia. No local, os participantes têm a oportunidade de conferir o Museu da Mandioca, com diversas curiosidades sobre a raiz. O espaço homenageia também os indígenas da tribo Mundurucu. Começou o trabalho com a produção da mandioca, foram os indígenas, eles que descobriram ela, melhoraram ela, e nós continuamos o trabalho deles. É muito importante isso para o município, porque a mandioca é o que eles sabem trabalhar, eles têm a terra para trabalhar e o indígena tem a mão de obra. Então, hoje, tem muitas aldeias no município que vivem da produção da farinha. Eles compram as coisas para a aldeia, para benefício da aldeia, com a produção da farinha de mandioca. Representando a aldeia no evento, sobre a mandioca estava o indígena Gregório, que falou sobre o cultivo e beneficiamento da raiz. Peguei a mandioca, dois dias partiu, depois, três dias, peguei de novo a mandioca. Tirar a casca, ralar, e depois da manhã estou lá, para vender. E a programação do Congresso acontece no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, até esta sexta-feira. A Receita Federal informou que 14.900 pessoas já declararam o Imposto de Renda da Pessoa Física no Amapá desde o dia 1º de março. Ao todo, o órgão estima que em torno de 76 mil amapaenses devem enviar declarações até o fim do processo, previsto para 30 de abril. Os dados são referentes à atualização informada pelo órgão às 16 horas de ontem. Os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, recebem as restituições do Imposto de Renda mais cedo. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais também têm prioridades. A situação da saúde no Pará foi tema de uma mesa de debates realizada pelo Sindicato dos Médicos e a Secretaria de Saúde aqui do Estado do Pará. Foram discutidas as demandas como quantidade de leitos de profissionais e diagnósticos, a especialidade de cada hospital regional, entre outros assuntos. O Boletim da Saúde Paraense foi lançado no final do ano passado e traz informações obtidas entre os anos de 2011 e 2016. São detalhes relativos a atendimentos e procedimentos realizados nos hospitais do Estado. Esse é um documento síntese de toda a política de saúde do Estado que segue normas e parâmetros constitucionais, legais, várias portarias do Ministério da Saúde. Então, além de destacar essa política, o Boletim traz sete capítulos analisando a saúde e os seus principais indicadores. A exemplo da atenção básica, média e alta complexidade, alguns indicadores de vigilância, traz a situação financeira da área da saúde, um resumo dessa situação financeira e algo que é até inédito que é você trabalhar tanto a saúde pública quanto a saúde suplementar. O último capítulo é sobre a saúde privada. O encontro com o Sindicato dos Médicos do Pará serviu de conhecimento sobre as informações do Boletim. Os profissionais esperam contribuir com a gestão da saúde na melhoria dos serviços prestados à população. O Sindicato dos Médicos apoia nessa parceria o Boletim da Saúde porque julgamos fundamental os resultados obtidos pelo Boletim que são indicadores que norteiam as ações de saúde, as políticas de saúde e inclusive o Sindicato dos Médicos como uma entidade representativa dos médicos consequentemente extremamente interessada nas políticas de saúde na condução da saúde no nosso Estado na forma de aplicação dos recursos que são poucos na saúde esse Boletim vai nortear vai nos orientar como fazer o governo como pautar e o Sindicato aonde fazer a crítica na forma de colaborar com o melhor êxito possível nas ações de saúde. Além dos pontos positivos o Boletim identificou as dificuldades na saúde pública do Pará. O Boletim traz um resumo de todos os nossos hospitais regionais que hoje já temos até mais de um hospital em regiões como a Araguaia já chega a ter duas quer dizer é uma realidade ainda muito metropolitana na década passada então isso mostra alguns avanços para além dessa rede de assistência o Boletim também mostra evolução de vários outros indicadores uma redução da mortalidade infantil melhoras em alguns indicadores de acesso sobretudo o programa de saúde da família ele mostra um conjunto bem razoável de indicadores em situações de melhora. Estão abertas até esta quinta-feira as inscrições para os novos cursos presenciais ofertados pelo programa Idiomas Sem Fronteiras as vagas estão disponíveis para alunos e servidores da Universidade Federal do Pará as inscrições encerram amanhã e podem ser realizadas pelo site ou pelo aplicativo do programa os cursos disponíveis são comunicações acadêmicas interações acadêmicas produção escrita resumo mobilidade acadêmica internacional produção escrita parágrafos palestras e aulas são 15 turmas no total com 25 vagas para cada uma boa oportunidade para quem tem interesse em qualificação profissional estão abertas as inscrições gratuitas para o preenchimento de 180 vagas de cursos do programa Pará Profissional Priscila Pineiro tem mais informações Marcos em Belém o curso ofertado é para o turismo religioso na cidade do Acará ele é voltado para a leitura e interpretação de projetos da construção civil na cidade de Anajás ele é voltado para boas práticas e manejo do látex os interessados podem se inscrever pela internet no site sectet.pa.gov.br Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias e na matéria que encerra o Nazaré Notícias de hoje vamos falar da violência praticada contra pessoas idosas que está presente em todas as esferas sociais e nas mais diversas formas o abandono é uma delas uma triste realidade que pode ser vivenciada pelo amor ao próximo em Marituba na região metropolitana de Belém religiosas se dão para cuidar de idosos carentes abandonados por suas famílias No som da gaita seu Manuel expressa o agradecimento Os jovens da Pastoral do Esporte da Arquidiocese de Belém visitaram os idosos da Cidadela João de Deus um abrigo que existe há cerca de 30 anos em Marituba na região metropolitana de Belém aqui residem idosos abandonados pela família A gente aqui não recebe nada só o amor de Deus por a gente e por eles porque a gente se doa aqui mesmo Atualmente moram no abrigo 18 idosos alguns doentes e outros debilitados pela idade A nossa missão realmente é a do Bom Samaritano onde nós buscamos cada dia servir a Deus nosso próximo seguindo aquele mandamento amar a Deus e o próximo como a si mesmo Então cada dia nós buscamos realmente realizar essa missão pelo reino de Deus por amor a Deus e ao próximo e também nós buscamos valorizar nosso trabalho através dos meios de comunicação das colaborações dos nossos befeitores Então aqui nós temos muitos grupos que nos visitam cada vez que vem traz doações Então até hoje atualmente realmente nós só temos que agradecer a Deus que nos deu essa missão e pedir a perseverança O abrigo vive inteiramente de doações São alimentos roupas remédios que representam tudo para quem recebe e transformam a vida de quem doa Eu penso que ao sairmos daqui hoje sairíamos jovens diferentes Jovens que votam em nossas casas com uma outra postura Olharmos nossos pais com outros olhares nossos avós também com outros olhares porque a gente percebe essa falta de carinho para com eles Estarmos aqui hoje é um crescimento da nossa fé em volta que estamos E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número é 988023444 Se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da Família Nazaré Ligue 4006-9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri